Produção em massa de beats degustando a massa De graça os kits incorporados aos samplers com raça Tô na caça dos hits encorpados que faça Diferença na síndrome por onde seu ouvido passa Sambação é fumaça, um bucacho então siga Com o groove do bom lembrando o som das antigas É o rap raiz e não rap domesticado Mão direita ao microfone, na esquerda ao baseado No coração a revolta, amor, preocupação Com amigos, família, comunidade, população Mais carente que sofre, rotulada de pobre Mas com a alma tão rica que não cabe em cofre Foda-se os cobres, foda-se o seu ouro O sistema de mata se precisar do seu couro Microfone plugado, agora é nossa vez De fazer por nós mesmos o que o governo nunca fez E o pensamento em como tá? Tá engrovinhado, todos no só, junto e misturado MC de verdade não desperdiça saliva Pode botar ferro e uma mineira tá viva E muito criativa, original por sinal Representando sempre do começo ao final O rap nacional com os parça unido A hora é essa mesmo, então seja bem-vindo